Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de receita, gente, isso aí! Uma receitinha aí muito rápido e fácil e no toque de 5 segundos vamos estar aí iniciando a nossa receitinha que vai ser um sabão líquido comum, muito bom aí! Assista o vídeo aí! Então meus amados, vamos dar início aqui a nossa receitinha, vou estar fazendo aqui um sabão líquido comum, tá bom? Muito rápido e fácil! Esse sabão líquido comum, gente, vai servir aí para você lavar roupa, vai ser um sabão líquido, tá bom? Muito bom, eficaz e vocês também podem estar utilizando aí para lavar o seu quintal, fazer aí o uso normal aí que vocês sempre fazem aí com o seu sabão líquido, tá? Só que esse aqui vai ser bem comum, bem rápido e fácil! E nós vamos precisar de 500 ml de detergente, pode ser qualquer detergente, tá gente? Como eu tinha aqui desse azul, eu preferi, tá? Para combinar aí com a cor, né? Não vou adicionar corante, se vocês quiserem podem adicionar, mas eu acho que não precisa, tá? E eu tenho aqui também 100 gramas de sabão em pó, pode ser sabão em pó de qualquer marca aí da sua preferência, se não tiver mais em conta, tá bom? E também um detergente a mesma coisa, tá? Se eu souber aí de alguma marca aí, né? Boa, aí eu vou estar passando para vocês, né? Ó, uso dessa, quer ser muito bom, mas por enquanto eu vi aí o que coube no meu bolso. Então vamos dar início ou também vamos precisar de 500 ml de água fervente, tá? Bastante fervente, por que gente? Não coloca morta nem fria, porque como é um sabão líquido aqui, comum, nossos próprios sais, tá? Existem aqui três sais aqui no nosso sabão aqui em pó, que ele vai diluir só com água bem fervendo, por que? Só uns sais assim muito pesados, senão vai ficar aquela parte aqui do teu, na sua, quando você colocar no seu recipiente, na sua garrafinha, vai ficar lá no fundo, né? E para não separar, tem que diluir bem eles. Então tem que ser água bem quente. E é o que eu vou fazer agora. Vou pegar essa água quente e vou colocar aqui na minha vasilha e aqui com a minha colher vou estar mexendo bastante, tá bom? Vou fazer isso aqui agora para vocês verem. Guarda aí, um momento. Vou acabar de retirar ela aqui do... Vou desligar o fogo, pode desligar o fogo, ela vir mesmo bastante quente aí para vocês. Olha aí, gente. Olhem isso, ó. Até embaçou aí, desculpa. Mas é assim mesmo. Quero bem quente mesmo, gente. Tem a sopreia aqui, ó. Eu acho que dá para vocês... Estar aqui enxergando. Tá? Então, meus amados. Muita fumaça, ó. Minha esposa está até me auxiliando aqui, ó. Está até abandonando um pouquinho para baixar, mas acho que dá para vocês verem, ó. Agora nós vamos colocar o nosso sabão em pó, ó. Mas tem que ser assim mesmo, tá, gente? Vamos mexendo, ó. Agora vamos mexer bastante. Então, gente, aqui a composição aqui do nosso sabão em pó, já tem tudo o que nós precisamos aqui. E todos os sais, tá? Tem aqui bicarbonato de sódio, tem tudo. Então, tudo o que a gente precisa aqui para fazer o nosso sabão líquido, né? Para matar os germes, as bactérias. Então, está tudo aqui no nosso sabão em pó. Por isso que é um modo aí que eu estou ensinando a vocês. Modo aí bem comum, rápido e fácil de se fazer o nosso sabão líquido aí. E eu vou mexer aqui, ó. Até que eu não sinta mais aqueles grãozinhos, né? Que vocês sabem que tem, é aquele que eu falei para vocês, né? Os sódios aí no osso que tem aí no nosso sabão em pó. Se não, eles descem e fica tudo aqui no fundo. Mas com a água assim, bem quente. Não tem como, gente. E vamos mexendo. Vou ficar mexendo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já volto aí com vocês. Desculpa que eu esbarrei aqui no tripé. De novo, gente. Então, gente. Já acabei aqui de mexer, ó. Dissolveu completamente. Não tem nada aqui no fundo. Eu não estou sentindo. Essa é a hora agora que a gente vai vir com o nosso detergente. Deixa eu remover aqui, ó. Com uma faquinha. Fica mais fácil. Tirei. E agora, vou colocando aqui, ó. E vou mexendo, gente. Agora que vocês vão ver a mágica, ó. Vê que ele está bem ralo, tá vendo? Agora que vocês vão ver a mágica aí acontecer. Fica aí um sabão líquido aí. Muito bom, gente. E comentem, compartilhe, tá? Para mais e mais pessoas. Para mais e mais pessoas. E depois, tá? Que esfriar aqui. Que a água está muito quente. Vocês vão ver que ele ainda vai engrossar mais ainda, tá bom? Mas já vai dar já para vocês ver como ele engrossou aqui. Tá com uma consistência ótima aí. Nosso sabão líquido aí. Ótimo aí para você colocar na sua maca, lavar roupa. Que idêntico aí das marcas conhecidas, tá, gente? Se vocês desejarem, vocês forem estar colocando aqui um corante, tá? Mas não é necessário não, tá, gente? Vocês podem estar colocando aí um corante azul para combinar. Depois eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês, tá? De um corante, tá? Para vocês colocarem aqui. Mas não é necessário. Vou mostrar aqui vocês aqui. Vocês têm noção aqui. Então, meus amados. Vamos dar início aqui a nossa receitinha. Vou estar fazendo aqui um sabão líquido comum, tá bom? Muito rápido e fácil. Esse sabão líquido comum, gente, vai servir aí para você lavar roupa. Vai ser um sabão líquido, tá bom? Muito bom e eficaz. E vocês também podem estar utilizando aí para lavar o seu quintal. Fazer aí o uso normal aí que vocês sempre faz aí com o seu sabão líquido, tá? Só que esse aqui vai ser bem comum, bem rápido e fácil. E nós vamos precisar de 500ml de detergente. Pode ser qualquer detergente, tá, gente? Como eu tinha aqui desse azul, então eu preferi, tá? Para combinar aí com a cor, né? Não vou adicionar corante. Se vocês quiserem pode adicionar, mas eu acho que não precisa, tá? E eu tenho aqui também 100g de sabão em pó. Pode ser sabão em pó de qualquer marca aí da sua preferência, se tiver mais em conta, tá bom? E também o detergente é a mesma coisa, tá? Se eu souber aí de alguma marca aí, né, boa, aí eu vou estar passando para vocês, né? Ó, uso dessa, quer ser mais ou menos, mas por enquanto eu vi aí o que coube no meu bolso. Então vamos dar início ou também vamos precisar de 500ml de água fervente, tá? Bastante fervente por quê, gente? Não coloca morda nem fria, porque como é um sabão líquido aqui, comum, nossos próprios sais, tá? Existem aqui três sais aqui no nosso sabão aqui em pó, que ele vai diluir só com água bem fervendo. Por quê? São uns sais assim muito pesados, senão vai ficar aquela parte aqui do teu, na sua, quando você colocar no seu recipiente, na sua garrafinha, vai ficar lá no fundo, né? E para não separar, tem que diluir bem eles. Então tem que ser água bem quente. E é o que eu vou fazer agora, vou pegar essa água quente e vou colocar aqui na minha vasilha e aqui com a minha colher vou estar mexendo bastante, tá bom? Vou fazer isso aqui agora para vocês verem. Guarda aí, um momento. Vou acabar de retirar ela aqui do... Vou desligar o fogo. Para ela vir mesmo bastante quente aí para vocês. Olhem, gente. Olhem, olha só. Até embaçou aí, desculpa. Mas é assim mesmo. Quero bem quente mesmo, gente. Essa aí... Está quente mesmo, gente. Até assoprir aqui, ó. Eu acho que dá para vocês... Estar aqui enxergando. Tá? Então, meus amados... É... Muita fumaça, ó. Minha esposa está até me auxiliando aqui, ó. Está até abandonando um pouquinho para baixar a massa que dá para vocês verem, ó. Agora nós vamos colocar o nosso sabão em pó. Ó. Mas tem que ser assim mesmo, tá, gente? Vamos mexendo. Ó. Agora vamos mexer bastante. Então, gente. Aqui a composição aqui... Do nosso sabão em pó... Já tem tudo o que nós precisamos aqui. E todos os sais, tá? Tem aqui bicarbonato de sódio. Tem tudo. Então, tudo o que a gente precisa aqui para fazer o nosso sabão líquido, né? Para matar os germes, as bactérias. Então, está tudo aqui... No nosso sabão em pó. Por isso que é um modo que eu estou ensinando a vocês. Modo aí bem comum, rápido e fácil de se fazer o nosso sabão líquido aí. E eu vou mexer aqui, ó. Até que eu não sinta mais aqueles grãozinhos, né? Que vocês sabem que tem. É aquele que eu falei para vocês, né? Os sódios aí... Grosso que tem aí no nosso sabão em pó. Se não, eles descem e fica tudo aqui no fundo. Mas com a água assim, bem quente... Não tem como, gente. E vamos mexendo. Vou ficar mexendo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, já volto aí com vocês. Desculpa que eu esbarrei aqui no tripé. De novo, gente. Então, gente. Já acabei aqui de mexer, ó. Dissolveu completamente. Não tem nada aqui no fundo. Eu não estou sentindo. Essa é a hora agora que a gente vai vir com o nosso detergente. Deixa eu remover aqui, ó. Com uma faquinha. Fica mais fácil. Tirei. E agora, vou colocando aqui, ó. E vou mexendo, gente. Agora que vocês vão ver a mágica, ó. Vê que ele está bem ralo, tá vendo? Agora que vocês vão ver... A mágica aí... Acontecer. Fica aí um... Sabão líquido aí... Muito bom, gente. E comentem, compartilhe, tá? Para mais e mais pessoas. E depois, tá? Que esfriar aqui... Que a água está muito quente... Vocês vão ver que ele ainda vai engrossar mais ainda, tá bom? Mas já vai dar já para vocês verem... Como ele engrossou aqui... Fica com uma consistência ótima aí... Nosso sabão líquido aí... Ótimo aí para você colocar na sua máquina... Lavar roupa... Que idêntica aí da... Essas marcas conhecidas, tá, gente? Se vocês desejarem... Vocês forem estar colocando aqui um corante, tá? Mas não é necessário não, tá, gente? Vocês podem estar colocando aí... Um corante azul... Para combinar... Depois eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês, tá? De um corante, tá? Para vocês colocarem aqui... Mas não é necessário, tá? Vou mostrar aqui vocês aqui... Vocês têm noção aqui... Como está, ó... A cremosidade, gente... Vou botar aqui mesmo, ó... Olha só... Vou botar para cá de volta... Que vai dar para vocês... Verem até melhor, ó... Perfeito, viu, gente? Ó... Daqui para cá para vocês verem, ó... Eu vou tirar um pouco do Fresh... Para ver se fica melhor para vocês... Eu acho que fica, né, não? Olha, gente... Muito bom... Muito bom... Agora eu vou ligar aqui o Fresh... Então... Essa receitinha que eu queria passar aí para vocês... Ó... Está com a cor aqui, ó... Muito bonita... Ó... Bem consistente... Ó... Ó... Excelente... Está vendo? Para vocês verem até melhor... Ó... Ó... Ótimo... Deixe seu like... Deixe seu like... Quem não é inscrito, se inscreva no canal... Ative o sininho das notificações... Despara o dedo no like... Compartilhe... E comente aí... Para ajudar o nosso canal... A crescer mais e mais... E deixe bastante like, tá, gente? Agora eu vou botar um pouquinho de água aqui, ó... Vou ligar aqui aos poucos... Está mais um pouco, ó... Para a gente fazer aqui o teste do sabão, tá? Vou começar a fazer aqui agora, ó... Meu filho está aqui me auxiliando... Segurando a vasilha... A vasilha é um pouco pequena... Mas que dá para vocês verem, tá? Olha quanto espuma, gente... Vocês botam aí para lavar a sua roupa... Na sua máquina de lavar... Bota a quantidade desejada... Desejada aí... Que vocês acharem que é o suficiente para vocês... Vocês não estão acostumados a botar aí... Com o seu... Sabão líquido aí... Que você compra no mercado... Tá bom? O bolzinho aí... E... Um abraço para todos... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Então, meus amados... Agora, ó... Vou colocar aqui na própria garrafinha, tá? Que eu lavei do... Do detergente... Do... Detergente, ó... Vou botar aqui, ó... Deixar... E aqui, ó... Muito simples, tá? Se eu colocar essa tampinha... Se ela estiver assim, ó... Fechada... Não é bom... Não vai dar... Então, você... Abre ela, ó... Passar o ar... Ó... Abriu como se fosse utilizar normalmente... Você bota aqui, ó... Esses dois polegar aqui, ó... Do like... Que aproveita e já deixa... Bastante like aí pra mim, tá bom? Aí faz isso, ó... Pressiona, ó... Até escutar o estalinho, ó... Bom... Travou... Desculpa que eu encostei aqui, ó... Ela tá aberta, tá vendo? Aí vocês podem fechar, ó... Pra vedar, ó... Não sai mais nada, tá vendo? Tá aí nosso... Sabão líquido aí... Muito bom aí, tá? Bem rápido se fazer... E espero que vocês tenham... Gostado aí desse vídeo... Se inscreva no canal... Ative o sininho das notificações... Dispare o dedo no like... Compartilhe esse vídeo aí... Pra mais e mais pessoas... Comentem muito, tá, gente? Obrigado a todos...